Você é nosso convidado para o segundo leilão genética coroados na origem, dia 24 de agosto. Acompanhe agora o depoimento de um dos nossos clientes. O Cenepal tem várias vantagens. A vantagem é que nasce mocho, a outra vantagem é que é dócil. E as fêmeas são boas de leite, pode comprar que eu garanto que o produto é bom mesmo, tem qualidade. A gente tem vendido animal para todo o Mato Grosso, o estado de Rondônia, Tocantins, Goiás, Maranhão, Bahia, Pará. O ano passado a gente fez um leilão aqui na fazenda Vitória Reza, o primeiro leilão na origem. E graças a Deus também vendemos aqui para essa região e alguns animais fora do estado também. E esse ano é um leilão transmitido pelo AgroCanal, em rede nacional e vamos ofertar para o Brasil inteiro também.